A ciência e educação são eixos essenciais para a sociedade no enfrentamento à Covid-19. Ao longo de um ano de pandemia, servidores e alunos da UFSM contribuíram diretamente em diversas ações. No primeiro mês da pandemia, a universidade produziu e distribuiu mais de 350 litros de álcool em gel e líquido e promoveu canais de atendimento para sanar dúvidas sobre o novo coronavírus. Em abril de 2020, lançou o Observatório de Dados para a Covid-19, produziu maçanetas hands-free para os hospitais, deu início à pesquisa Covid-psique para monitorar a evolução dos sintomas psíquicos dos brasileiros durante a pandemia e firmou parceria com a Universidade Federal de Pelotas para investigar através da pesquisa Epi-Covid o percentual de infectados e o ritmo do avanço da pandemia no Rio Grande do Sul. Maio foi o mês de iniciar a recuperação e distribuição de respiradores para vários hospitais do Estado, além de credenciamento da UFSM como empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Em junho, a Universidade e o Estado do Rio Grande do Sul reforçaram parceria para a realização de testes da Covid-19 e, através do Observatório Socioeconômico, a comunidade teve acesso a dados e reflexões sobre a pandemia. Julho foi o mês dedicado ao resgate histórico e cultural com o webinar sobre os 60 anos da UFSM e a interiorização do ensino, além de apresentações artísticas online. Em agosto, a regulamentação do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, ou rede, garante a continuidade das aulas de forma remota e a UFSM assina 12 importantes projetos de pesquisa e desenvolvimento. Em setembro, a incubadora da UFSM foi certificada pelo Centro de Referência e Apoio a Novos Empreendimentos e ocorreu o 35º Festival de Inverno Virtual. Em outubro, a UFSM dá início à vacinação em pessoas com alta exposição ao novo coronavírus e também ocorreu a primeira edição online da Jornada Acadêmica Integrada. Em novembro, a UFSM se torna membro do Grupo Internacional de Excelência em Ensino de Engenharia e anuncia a descoberta do primeiro cérebro completo de um dos dinossauros mais antigos do mundo. No último mês do ano, a universidade elege a educação de qualidade, a saúde e o bem-estar como eixos prioritários de desenvolvimento sustentável e a paleontologia entra novamente em destaque com a descoberta do fóssil de um dos mais antigos antepassados do tiranossauro-rex. Em janeiro de 2021, a Polifeira do Agricultor começa a comercializar ovos coloniais e as rádios Universidade e Unifm estreiam o Espaço Rede Básica que divulga materiais didático-curriculares para estudantes do ensino básico. Em fevereiro, o campus ganha novas obras de acessibilidade e o trabalho das pesquisadoras da instituição recebem destaque com a estreia da série Elas na Ciência, produzida pela TV Campos. Em março, o segundo nanossatélite brasileiro produzido pela UFSM e pelo INPE é lançado com sucesso no Cazaquistão. Essas são algumas realizações, entre muitas, que a UFSM protagonizou no último ano em contribuição para a comunidade. Siga acompanhando a Universidade para ver o que a Ciência e a Educação fazem por você.